Gente, vai preparando aí pro senhor ir me buscar na delegacia, tá ligado? O que você vai fazer, Ailton? O que você vai aprontar, Ailton? Ai, meu... Eu vou trocar a ideia contigo, o truco tá rapidinho aí, mano? O que que é isso? Então, chega de fina aqui, é o seguinte... O que é isso? Calma aí, meu irmão, até que eu tô com um cano aqui, entendeu? Só falando em off com você aqui, mano. Eu tô com um cano aqui, preciso passar uma bagunça, preciso dar uma área, entendeu? Olha só, olha só, olha só. Não, não sei se essas coisas não, sou trabalhador, não trampo aí tudo aí. No momento eu tô em folga, vou ver a resposta pra minha coroa ali, tá ligado? Não, tem nada a ver com... Ô, mano, você fala da tua vida toda não, não perguntei nada, você tá nervoso, meu irmão? Não, mano, você falou dos que ia vender o barato, pra mim não saiu não. Ei, volta pra cá, não precisa correr não, meu irmão, chega aí trocar ideia, truco tá. Pelo amor de Deus, mas essas coisas eu não quero sobre ferro não, pra guardar seu cano aí, ó. Olha só, chega aí, chega aí, chega aí. O cara pensa que assalta, o cara pensa que assalta. Pô, mano, aí. Olha lá. Você tá explicando a vida, você tá com medo, meu irmão? Eu vou mostrar o bagulho pra você aqui. Olha lá, mano, mano, eu não tenho dinheiro pra comprar, você vai mostrar, eu não tenho dinheiro pra comprar. Olha só, olha só o que ele vai fazer. Esse bagulho é do bom, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, sério. Você tá com medo, meu irmão? Olha o bagulho aí, tá com medo, meu irmão? Tá aí, ó. É um cano PVC. O cara acredita que era um assalto e o cano, ele tá vendendo PVC pro cara, meu irmão. É muito sacana, muito boa, bem bolada a pegadinha. Tudo pegadinha inédita, inédita, hein? Ei, dois palitos, mano, tô com cano aqui, quero trocar ideia com você, chega aí. Ih, mano, tá cheio de gente aqui, meu irmão, não fica apertando o meu braço, não, meu irmão. Ô, mano, fica na tua, meu irmão. Não, mano, eu posso trocar ideia com você ou não posso? Pode, mano. Então é o seguinte, chega aí, chega aí, eu tenho um cano e eu tô afim de vender esse cano pra você, ó, meu irmão. Não, tô tendo medo com isso aí, não, meu lixo, pelo amor de Deus, mano. Você tá com medo, meu irmão, você deve pra alguém, mano? Não, tô com medo, não tem nada pra ninguém. Então, tem um minuto pra eu trocar ideia ou não tem? Você entendeu? Ó, fica na sua, vem pra cá, mano. E a pressa não tem um minuto pra mim? Não, tem, até tem, né, meu? Então fica piando que eu vou trocar ideia com você, Truta. Chega aí, Truta, o bagulho é o seguinte, ó, o bagulho é do bom. Fica na sua, fica na sua. Aí, ó o bagulho aí pra você ver, ó, pra você ver. Ô, mano, ô, tô brincadeira, Truta. Você pensava que era o c... O cara fica furioso. O cara fica furioso, bicho. Você quer comprar meu cano aí, irmão? Não, não tô afim, não. Então, o negócio é o seguinte, se encantar no bagulho, você leva o bagulho, meu irmão. Não, não tô afim, não. Quer não? Por quê, Truta? Não, mano, eu vou trampar, vou levar esse cano aí pra onde? Chega aí, só pra mostrar pra você pra ninguém ver, o cano é bonito pra caramba. Cano longo, meu irmão. Não, não, não tô vendo bagulho, meu irmão. Ué, calma, você tá assustado, meu irmão. Ah, sei lá, meu. Ah, você vai ver o bagulho, calma, você tá com medo do quê? Ah, tô com medo, tá com medo. Você tá tremendo? Por que você tá tremendo, Truta? Chega aí, vou te mostrar o bagulho na boa sem ninguém ver, beleza? Aí, paga o pau, ó. É um cano, coisa, o cano longo. Censa, mano, por isso que você ia ser, o cara tá atrasado. Eu tô com um cano longo, eu não falei que não é necessidade. Eu tô com um cano aqui, tô precisando vender o bagulho. Ô, Otá, você tá com medo, irmão? Não, cara, eu tô com medo de mim por quê, irmão? Vamos ver se também tá fugindo, trocar ideia, meu irmão. O elenco é muito bom. Eu tô com um cano aqui, mano, tá interessado em comprar o cano, Truta? Não, não mexe com as coisas não. Fala mais alto, tô escutando, rapaz. Não mexe com as coisas não, rapaz. Aí tem a revelação que eu gostava. Tá fugindo, fica aqui, Truta. Tá gaguejando por quê, mano? Alô, presidente, vamos lá no meu carinho. Eu vou te levar de ganho tu não, meu irmão. Tá com medo por quê? Quanto você tem dinheiro? Tem uns 20 conto pra nós aí. Alô, Alexandre, vamos ouvir, Alexandre. Ô, 20 mil aí, meu irmão. Tô desempregado, não tem dinheiro não, tá? Câmbio, você sempre precisa de um cano em casa, meu irmão. Não, não precisa. Numa emergência ali, o cano tá ali pra te dar um apoio, Truta. Não tem um cano não. Nós vamos me backslay aí. Que homem, rapaz? Você tá lá com medo de homem, rapaz? Não, é que eu tenho medo de homem. Os homens pegam aí, eu vou em cano. Olha o desespero do cara. Olha o desespero do cara. Olha o meu cano de b****, meu irmão. Não é isso, cara. Mas chega aí, eu vou te mostrar entre eu e você aqui na boa. Beleza? Aí, o cano é esse, meu irmão, aí. É, irmão, você tá mentirando, filho. Se de repente o cano da sua casa quebrar... É, você tá mentirando, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Se você quer cano de verdade, ó, vai te... Foi, meu irmão. Muito bem bolado, meu irmão. Eu tenho um cano bom aqui, que eu me sentia pra você. Porque você tá ligado que em casa, de repente, você não é emergente na paz, tá ligado? Olha o que vai acontecer com esse cara aí. Pode te ajudar, truta, ó. Olha agora, olha agora. É, foge não, truta. Você tá devendo, meu irmão? Não, não tô devendo. Ele tá com esse... Tira o sorriso da cara, truta. Não é chungada de palhaço, irmão. Vou vender o bagulho pra... É bom mesmo, chega aí. É o seguinte, meu irmão. Tô com o bagulho bom aqui, na boa. Pegadinha, né? Aí eu passo, 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 passo pra você ver, ó. O que foi, meu irmão? O que foi, truta?